Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu vou limpar a nossa casinha de Exu, então vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar aqui, tá bom? Gente, olha isso, tá o caos aqui, né? Porque a vela escorreu aqui, aí por enquanto a gente tá botando eles assim em cima de oberó pra não ficar diretamente no chão, mas aí a gente vai construir um altinho aqui pra colocar todo mundo aí. Aqui tá as roupas deles, né? Também tem umas coisas ali deles. Agora vamos lá. A de trás que vem chegando é uma bruxa feiticeira, contou sete catacumbas, acendeu uma vela preta e deu sete gagalhadas. Eu quero ver quem tem capeta. Oi, balançou, balançou, balançou lá na Figueira, balançou, balançou, balançou lá na Calunga. Balançou, 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 balançou lá na Porteira. Balançou, 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 balançou lá na Calunga. Balançou, 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 balançou lá na Encruza. Balançou, 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 balançou lá na Porteira. Vou falar só uma vez, é melhor tomar cuidado Você quis brincar com fogo, agora vai sair queimado Já deu doze badaladas, meia-noite anunciou Abriu a porta da calunga, sete bruxas ajoelhou A da frente é a noviça, do outro lado tem a freira A de trás que vem chegando é uma bruxa feiticeira Contou sete catacumba, acendeu uma vela preta E deu sete gagalhadas, eu quero ver quem tem capeta Oi, balançou, balançou, balançou lá na figueira Balançou, balançou, balançou lá na calunga Balançou, balançou, balançou lá na encruza Balançou, balançou, balançou lá na porteira Balançou, balançou, balançou lá na figueira Balançou, balançou, balançou lá na calunga Balançou, balançou, balançou lá na encruza Balançou, balançou, balançou lá na porteira Eu digo sim, essa dama é poderosa Conheci a sua fama Por onde eu passei Eu digo sim, essa dama é poderosa Conheci a sua fama Por onde eu passei Sua beleza Encantava e fascinava A nata da malandragem Por onde ela passava Era citada Era citada Nas rodas do cabaré Nas esquinas e locais A menina era mulher E pombogira Oi, deixa gira, gira Ela é menina Oi, deixa gira, gira Como é lindo o seu bailar Sob a luz da lua 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 Hoje a banda é sua Pra lhe homenagear Foi uma estrada velha Na subida de uma serra Numa noite de luar De luar, de luar, de luar Ela é mojubá Ela é mojubá Foi uma estrada velha Na subida de uma serra Numa noite de luar, de luar, de luar Uma bojira da figueira Moça bela e faceira Dava o seu gargalhar Por quê? Ela é mojubá 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 Foi uma estrada velha Na subida de uma serra Numa noite de luar, de luar, de luar Pombogira da figueira Moça bela e faceira Dava o seu gargalhar Ela é mojubá Ela é mojubá Ela é mojubá Ela é mojubá Foi uma estrada velha Na subida de uma serra Numa noite de luar, de luar, de luar Pombogira da figueira Moça bela e faceira Dava o seu gargalhar Ela é mojubá 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 Ela é mhm Ela é mojubá Ela é mojubá Ela é branco Gente, então ficou assim, ó Nossa casinha é simples ainda Mas o que importa é a nossa fé E olha aqui, ó Ficou organizadinho, tá bem cheiroso aqui dentro Gente, que a gente botou incenso ali Eu botei esses incenso ali, maravilhosos Gente, eu tô muito congestionada Como eu disse pra vocês, por isso que eu acendi o cigarro Daquele jeito, porque tá muito difícil E a velhinha aqui Aqui tem mais, acho que não tem imagem Mas a gente vai providenciar Então, gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim É só botar nos comentários, tá bom? Grande beijo, muito, muito tchau pra nós Tchau